No R, algumas funções que nós vamos ver, essa primeira função aqui, o RNORM, é uma função para gerar números aleatórios normais, normalmente distribuídos. O KICKENORM é para você gerar aquele teste de normalidade que a gente viu. O KICKLINE, ele gera a linha. Então, o KICKENORM vai gerar o gráfico de dispersão, com as variáveis, e o KICKLINE vai gerar aquela linha de melhor ajuste. E o ShapiroTest é para executar o teste de ShapiroWilk, para verificar se os dados estão normais, e aí você pode analisar o valor de P, comparar com o seu alfa, e concluir se os dados estão ou não normalmente distribuídos. Então, vamos ver agora a aplicação de cálculo de probabilidade, usando distribuição normal no R. A gente vai usar a função PNORM, não precisa instalar nada, ela já vem por padrão no R. Primeiro você vai passar, o primeiro parâmetro é o objeto que você está procurando, por exemplo, o peso dele. Depois você vai passar a média e o desvio padrão, lembrando que, para cálculo de probabilidade de distribuição normal, a média e o desvio padrão são conhecidos, e o terceiro parâmetro opcional, que é o LOWER TALE, LOWER TALE, igual a FALSE, para quando, você vai passar ele como FALSE, o padrão é TRUE, para quando for um problema do tipo maior que, ou seja, para quando eu estou buscando a probabilidade, à direita, da distribuição. Então, eu vou ver aqui o primeiro problema, eu vou botar aqui só um resuminho dele, qual a chance de, você tem um conjunto de objetos de uma caixa, os pesos estão normalmente distribuídos, a média é igual a 8, o desvio padrão é igual a 2. Qual a probabilidade de você tirar um objeto, cujo peso seja menos que 6 quilos. Então, você está procurando uma probabilidade do tipo menos que. Eu vou tomar a licença, eu vou pedir licença para fazer um desenho aqui, eu peço desculpa pela simplicidade, mas para fins didáticos ele é importante, ele é interessante. Então, eu tenho uma distribuição normal, então aqui eu vou desenhar meu sino, eu sei que a média é 8, eu sei que há uma simetria, e meu problema me diz, qual a chance de tirar um objeto pesando menos de 6 quilos? Então, vamos supor que o 6 esteja por aqui, eu estou procurando a probabilidade de encontrar um objeto deste lado da cauda da distribuição. Então, como a probabilidade é cumulativa, da esquerda para a direita, não tem problema nenhum, não tem mistério nenhum para resolver esse problema, é só eu fazer o cálculo da probabilidade, chamando a função P enorme. Então, eu estou procurando um objeto cujo peso seja menor que 6 quilos, a minha média é 8, e meu desvio padrão é 2, e ele me dá que a probabilidade de eu tirar esse objeto é de 15,8%. Agora, vamos para o segundo problema. Qual a chance de eu tirar um objeto que tenha mais de 6 quilos? Então, o problema mudou. A média e o desvio padrão continua 2, só que o objeto tem mais de 6 quilos. Então, eu vou voltar aqui para o meu gráfico, eu vou apagar, vou pegar aqui o pincel, e vamos desenhar aqui a nossa distribuição. Então, ela está normalmente distribuída, média 8, só que o problema nos diz o quê? Eu quero tirar um objeto que tenha mais de 6 quilos. Então, vamos supor que o 6 esteja aqui, eu estou procurando a probabilidade do outro lado da cauda. É um problema do tipo maior que. E a gente viu que o problema do tipo maior que, como a probabilidade é cumulativa da esquerda para a direita, eu tenho que fazer um cálculo diferente. A função pnorme, ela tem já o parâmetro lower tail, que já resolve isso. O parâmetro por padrão é falso, desculpa, é verdadeiro, eu seto o parâmetro como falso. E ele me dá que a probabilidade de eu tirar um objeto que tenha mais de 6 quilos é de 84%. Qual seria a outra forma de eu resolver isso? De eu resolver esse mesmo problema? Bem simples, basta pegar lá o primeiro problema e diminuir o 1. Eu tiro, claro, o parâmetro lower tail e eu diminuo o 1. Eu vou ter o mesmo resultado. Porque quando eu diminuo o 1, eu estou calculando a probabilidade desta outra área aqui à esquerda, menos 1, que é a probabilidade total. Então é outra forma de você resolver. Vamos complicar um pouquinho. Qual a chance de você tirar um objeto, os mesmos dados, a mesma distribuição, média 8, desvio padrão 2, Qual a chance de você tirar um objeto que tenha menos de 6 quilos, menos de 6 quilos e mais de 10 quilos? Então como que eu vou resolver esse problema? Desculpa aqui, esse primeiro problema é menos de 6 quilos ou mais de 10 quilos? Então como que eu resolvo esse problema? Qual a chance de eu tirar um objeto que tenha menos de 6 quilos ou mais de 10 quilos? Vamos olhar o nosso... Primeiro vamos olhar aqui e entender o nosso diagrama. Então eu tenho a mesma distribuição normalmente distribuída com a média 8. Eu estou procurando a probabilidade de tirar um objeto que tenha menos de 6 quilos, então ele pode estar aqui ou pode estar aqui, menos de 6 mais de 10. Eu tenho um ou, ele pode estar de um lado ou de outro da distribuição. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a probabilidade dele estar deste lado e somar com a probabilidade dele estar deste lado. Então é um problema relativamente simples de se resolver. Vamos ver aqui, eu vou calcular P enorme, probabilidade de 6, média 8, desvio padrão 2, então aqui a probabilidade dele ter menos de 6 quilos, mais P enorme, probabilidade de ter mais de 10 quilos, eu vou colocar 10, 8, que é a média, e 2 de desvio padrão. E o que está faltando? O lower tail para este parâmetro, que é do tipo mais que, maior que, igual a falso. Então somando as duas probabilidades, eu tenho que a probabilidade dele estar em uma das duas regiões é de 31%. O nosso próximo problema agora, ele diz o seguinte, qual a chance de se tirar um objeto que agora tenha menos de 10 quilos e mais de 8 quilos. Então vamos fazer um desenho aqui primeiro para tentar entender o problema. Então, aqui eu tenho a minha distribuição, eu sei que a média é 8, e eu estou procurando a probabilidade de encontrar um objeto que esteja entre 8 e 10 quilos. Então, a região é essa aqui. Como é que a gente faz para resolver isso? Bom, a gente vai ter que achar duas probabilidades. Então, primeiro a gente vai achar a probabilidade dele ter 10 quilos ou menos, que seria esta região aqui, menos menos a probabilidade melhorar o 10 aqui, menos a probabilidade dele ter 8 quilos ou menos. Então, a gente está procurando a probabilidade de duas, a gente está procurando duas probabilidades na cauda à esquerda. eu subtraindo esta primeira probabilidade aqui desta outra, vai me sobrar o que? Vai me sobrar esta região que é a probabilidade que eu busco. Então, como a gente faz isso no R? É bem simples, eu vou digitar a função PNORM 10, 8 e 2. Então, eu estou buscando aqui a probabilidade de ter um objeto que pese 10 ou menos. Estou olhando aqui na cauda à esquerda. Menos, também na cauda à esquerda, PNORM 8, que é o peso do objeto, 8 que é a média e 2 que é o meu desvio padrão. Então, a probabilidade de encontrar um objeto que tenha menos de 10 quilos e mais de 8 quilos é de 34%.